Ursos beiçudos matam tigres? Esse realmente é um vídeo incrível. A cernelha desse urso, o urso do início é um melursus, ou urso beiçudo. E aquelas imagens são de Hentambon. Na Índia, ursos beiçudos e tigres se enfrentam constantemente naquele parque. Isso aqui nada mais é que uma questão de ângulo. O urso beiçudo não é maior que um tigre de bengala. Eles são muito valentes, principalmente as fêmeas. Entretanto, não tem condições de matar tigres. Podem espantar, dependendo da motivação do tigre. E se fosse um urso preto de 400 quilos? Ainda assim, perderia o urso preto. Não é tão agressivo como o urso pardo. 70% da alimentação é de matéria vegetal, não caça tanto. E quando caça, são pequenos mamíferos. Historicamente, os ursos sempre foram presos do tigre. Claro que o tigre prefere atacar os ursos menores. Ainda assim, ele está sempre na condição de caçador. No Japão, o urso pardo de Ussuri é preso do tigre de Amur. Esses animais travavam grandes batalhas na natureza quando eram recorrentes. Então, o tigre vence esse duelo.